As sandorinhas voltarão e eu também voltei Vou usar no velho ninho que um dia aqui deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Rotei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão As sandorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar no velho ninho que um dia aqui deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Igual a andorinha eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Rotei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão Vambora com nós moçada Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha eu paro de sonhando Igual a andorinha eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Rotei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão Não faz serão Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas chamar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado, gostoso demais O amor é um pato quente, atraente e envolvente Faz a gente se servir, faz a gente se servir Faz a gente se servir, engolir, repetir Se te amar foi um erro Se te amar foi um erro Mas chamar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, esperando Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado, gostoso demais O amor é um laço aberto, muito perto, muito perto, muito perto, kinderen O amor é um pato quente, atraente e envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer, nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer, nunca mais Nunca mais Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia me pegar, já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão Tranca a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, já apaguei Por favor, não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão Tranca a porta e me beija Joga esta mala no chão Tranca a porta e me beija E me beija Eu nunca pensei Que tivesse fim Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Juro que chorei Eu vivo a implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Ei de te esquecerei Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar a minha vez Chegar a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Você não vai ficar Vai sentir Saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Eu lembro da minha mãe Nunca mais sem colocar um copo na boca Viu seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo A mais pura verdade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos O amor verdadeiro E tudo o que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que te divertindo Para outro Eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu Por que me traiu Desse jeito Vem 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 Você me ensinou os caminhos Vem 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 Guardar Vem 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 O nosso amor tá magoado, mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E esse medo de perder você que amo Me faz tão frio e diferente a situação Vou confessar, renunciei você de tanto louvo amor Mesmo correndo sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor É metade amigo que a parte nos devora Só mesmo amor, só mesmo amor De corpo e alma pra vencer essa batalha Seguirmos juntos pra quebrar essa muralha E receber nas mãos divinas E receber nas mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louvo amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor O quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Sem você Não acredito que conheci você Você me pede na cara que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme A barbaridade Que quem tem amor tem saudade E quem não tem passa a vontade Mato esse amor tem saudade Mato esse amor 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 Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor De repente em menos de minuto Você se transformou num fundo E logo desapareceu Depois de muito tempo acordado E cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo e sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e deixou-me Um nervosão E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num fundo E logo desapareceu Quando acordei Não tive Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Adorar E não te ver Amor, como é triste E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não tive Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver Ano Ano A novinas Mato Grosso Algo Ande do Sul E Goiás O Brasil é muito bom Mas vocês são bons demais Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Medaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Chora, chora, coração O rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Porque minha voz pra sempre ouvirá Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo fereceu Pediu e suplicou E perguntou por quê Mas eu não descobri Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Bem melhor Na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não acreditou Você não acreditou Ao ver chegar Ao ver chegar Chegou O fim Obrigado, gente Muito obrigado O fim Bobê Oi Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por favor, não venha com mentiras, pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer, eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário, eu vou me apaixonar Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário, eu vou me apaixonar Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Ser feliz agora e sofrer depois Não, não quero piedade Não, não quero piedade Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois As sandorinhas voltarão E eu também voltei Ousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos sandorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque, na verdade Uma andorinha Moando sozinha Não faz verão As sandorinhas voltaram E eu também voltei Eu também voltei Com grande dor Com grande dor Às vezes Às vezes volta Não faz verão 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 Seu amor Seu amor é um jeito bom Não faz verão Não faz verão Me dá Não faz verão O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado, gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Nunca mais. Pelo menos dessa vez, vê se me entende, e coloque de uma vez nessa cabeça, que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor. Vê se mata a solidão que me apavora, não vai embora. Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei, se eu devia algum pecado, já paguei. Por favor, não me ponha seu castigo, fica comigo. Quero fazer com você, o amor mais gostoso. Quero transar com você, os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor, o que deseja. Jogue esta mala no chão, tranca a porta e me beija. Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei, se eu devia algum pecado, já paguei. Por favor, não me ponha o seu castigo, fica comigo. Quero fazer com você, o amor mais gostoso. Quero transar com você, os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor, o que deseja. Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija. Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija. E me beija. E me beija. Eu nunca pensei, que tivesse fim, o amor que você demonstrou a mim. Foi tudo mentira, eu acreditei. Você me enganou, me abandonou, juro que chorei, juro que chorei. Eu vivo a implorar, mas você não quer. O meu coração, o meu coração faz tudo o que quer. Mas o tempo passa, tem de te esquecer. Eu sou infeliz, mas serei feliz. E você vai ver, e você vai ver. Você não pensou, no mal que me fez. Só espero um dia, chega a minha vez. Você vai sentir, a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar, vou fazer assim. Sem o meu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não lhe aceitarei. Pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei. Você não pensou, no mal que me fez. Só espero um dia, chegar a minha vez. Você vai sentir, a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar, vou fazer assim. Sem o meu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não lhe aceitarei. Pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei. A lei da minha mãe que nunca mais tem que colocar um copo na boca. A lei da minha mãe que nunca mais tem que colocar um copo na boca. A lei da minha mãe que nunca mais tem que colocar um copo na boca. Você se tornou o meu mundo, a mais pura verdade. A lei da minha mãe que nunca mais tem que colocar um copo na boca. A lei da minha mãe que nunca mais tem que colocar um copo na boca. A lei da minha mãe que nunca mais tem que colocar um copo na boca. Eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que te perdendo para outro eu estava. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor Que você colocou dentro do meu peito. Você que ensinou os caminhos O amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo E me libertando E me libertando E me libertando Para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me libertando Por que me traiu desse jeito? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor Que você colocou dentro do meu peito São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor O nosso amor tá magoado Mas eu tento Dar vida Da vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo Esse medo de perder Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você São tantas coisas Temos até Pladeia contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que a parte nos devora Só mesmo amor Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar essa muralha E receber nas mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci Você a caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Sem você Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Dessa dor Que me invade Mato Mato esse amor Ou me mata O ciúme Parmar Parmaridade Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Faça vontade A noite Vamos lá A noite A noite Te abraço Mais os meus sonhos Mais os meus sonhos De noite Te beijo Te abraço Porque os meus sonhos Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme A mulher Meu bem Eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom ousado Caindo no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Um vestido de seda O seu mariquim Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trago humano Sem minha querida Ouçado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já nem acendo A luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois copos Vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza Da última noite Que nós nos amamos Vestido de seda Vestido de seda O seu mariquim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trago humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor